Hoje temos que fugir do pizzaiolo na pizzaria. Será que vamos conseguir? Olha a cara desse pizzaiolo. O que você sabe desse pizzaiolo? Sabe quem é um pizzaiolo? Quem faz a pizza? É o chefe. É o chefe de cozinha, muito bem. O que você acha? Vamos conseguir ou não? Eu não sei. É da... Gente, sabia que eu sei quem criou esse jogo? Quem criou esse jogo? É o jogo que a gente gravou da professora. O mesmo jogo da professora? Eu tenho certeza, certeza. Se você não assistiu o jogo da professora, volta e assiste. Que é da Animatronic Teacher. A professora Animatronic. Chegamos na pizzaria. É muito fácil, sabe o que a gente tem que fazer? Olha o time branco ala que chegou. Time branco ala chegando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu adicionei ele como amigo. O Rebs, a dele. Ah, ele já é meu amigo. Não, esse é o Ash. Esse também é meu amigo. Todos são meus amigos. Go! É por aqui? Turn back now. Volte agora, tá falando. Aqui, Marcos, aqui. Entrem. Não, alguém ficou pra trás. Marcos! Você ficou preso? Oh, my God. Isso é muito difícil. Pera, pera, pera. Será que eu consigo? Isso aqui cai? Esse chão caiu ou não? O que? 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 Go back now. Volte agora. Olha essas armadilhas, Marcos. Cuidado. Ah! Certeza. Certeza que a pessoa que criou a professora. O que? Tá falando que eu consigo te ver. Eu posso ver você. O que é isso? Apagou a luz. Muito difícil. Ele é muito rápido demais. Ele é muito rápido. Tem que até fazer até o último. Eu vou pulando, vou pulando. Vamos ver se dá certo. Ah, tem que seguir a pizza? Eu acho. Pera por aqui. Ele tá atrás. Pera por aqui. Link Blacks, YouTube. Ele é um youtuber, sabia? Ah, é? Acho que foi ele que fez, então, esse jogo. Não foi ele. Não foi? Ele é um youtuber, amigamente. Ele criou nenhum. Olha que não! Subindo, Marcos. Onde você está? Espera! Oh, ele tá aqui, Marcos. Ele tá aqui. Espera! Vou te esperar. Cadê você? Espera, pera aí. Espera aí. Estou me dando aqui na escada, ver se você sobe. Cuidado que é difícil, hein? Agora tá bem na ponta. Não, Marcos! Que isso? Marcos, vai devagar, sem pressa, sem pressa. Não, eu vou ir com pressa. Se você cair, eu vou embora, é sério. Eu vou embora, ó. Ele tá aqui me olhando, ó. Hi. Hi. Pai, eu olhei na escada. Você chegou? Pai, eu olhei na escada. Estou te vendo. Olha. Go! Olá! Hi. Vamos! Go! O time inteiro já chegou. Go! Go! Don't touch the cobweb. The cobweb. Não pode tocar a teia de aranha. 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 Apareceu. Apareceu uma aranha com cabeça de pizzaiolo. Ah, se um encostar, todo mundo perde. É isso? Eu acho. Isso não é justo. E isso? O que a gente faz agora? É por cima? Eu vou tentar. Posso tentar? Era só cair. Eita, olha isso, Mario. Não pôde mexer. Eu achei que era o contrário. Eu fui pisando no que era cinza. Desculpa, desculpem, desculpem. Tá tudo bem. O legal é que se um pisa, a equipe inteira... Se uma pessoa pisa, a equipe inteira perde. Não! Ah, não fui eu. Entendi, entendi. Alguém pisou. Por favor, equipe, não pisem. Não pisem. Por favor, Tilly. Por favor. E esse fantasma aqui? Ele é uma pessoa. É uma pessoa? Oh, isso é difícil, hein? Alguém já caiu que eu vi ali. Não, eu desisto. Eu vou ir com pressa. Você vai com pressa? É. Olha como... Olha como eu vou rápido. Por aqui? Eu não tenho que continuar subindo. Olha como eu vou rápido. Por aqui? Por aqui? É por aqui? É por aqui? É por aqui? É por aqui? Eu tô com medo de cair. Vem agora. Se eu cair agora, eu vou ficar muito bravo. Se eu cair agora... Se eu cair agora... Vamos lá! É! Vamos, time! Esse time tá muito bom. O que é isso? Mereceu o like, hein? Já deixa o like no vídeo agora e se inscreve no canal se você não está inscrito. Muito importante. Estamos rumo a um milhão de inscritos. Ele está aqui. Ele está aqui. Go to the vent. Go to the vent. What? Ele vai pra ventilação. Cadê a ventilação? Ele chegou. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Cadê a ventilação? Por que atrás de mim? Por que? Por que? Por que não vai atrás dos outros? Cadê a ventilação? Pera, primeiro vamos procurar a ventilação. Onde você tá a ventilação? Rápido! Cadê a ventilação? Sou uma pessoa ruim desse jogo. Mas cadê a ventilação? Tipo, achar ele... Aqui! Eu já sei onde está a ventilação. Eu vi onde está a ventilação. É aqui, ó. É aqui. Sai reto, sai reto. Olha aqui, Easy. Easy, Easy. Não, ele já está aqui. Ah, está brincando. Ele sobe na mesa? Ele tem que pegar. Ele não sobe. Já sei. Ele não sobe? Então eu vou trazer ele por aqui. Por aqui. Por favor, para de rir. Para de rir! Isso está me lembrando aquele parque de diversões do palhaço que seguia a gente. E se eu der a volta por aqui? Vou enganar ele. Eu venho por aqui. Volto por aqui. Venho por aqui. Ele está rindo. Ah, foi Easy. Ué, como você fez isso? Eu dei a volta na mesa. Dribla ele, mano. What? Vai reto, vai reto, vai reto. Eu fui por aqui, olha. Tentei por aqui, olha. Quer ver? Cadê seu mouse? Ih, com esse mouse eu não sei não, Marcos. Como você faz? Ele foi... Eu acho que eu fiz isso. Eu vim por aqui. Aí eu fiz isso. Virei. Eu acho que foi isso, olha. Eu fiz isso. Ah! Ele nem acorda. Está aí o truque. Bye, bye. Ai. What? Isso sim é difícil. Consegui. É difícil. Só aviso, Marcos, olha. Só aviso, olha. Boa. Quem encostar, tem que mover o time inteiro. Como eu gosto de perder no último. Credito. Marcos, você está rindo, né? Você está rindo, né? Quem rir para o último, rir melhor. Você vai ver ela. Find the crowbar. Encontre a barra de... A barra de quê? Temos que encontrar o pé de capra. Peguei. Conseguiu pegar o seu? Peguei. Espera aí, espera aí. Devagar, devagar. Yes. Eu consegui. Vai, quero pra você. Quero pra você. Bum. Abre. Uhul. Vamos lá. Uhul. Clica. Eita, o Marcos está flutuando. Eu believe I can fly. Volta aqui. Eu believe I can fly. Eu believe I can fly. Volta aqui, Marcos. Ali a cozinha. Ali a cozinha. Eita, a cozinha. E agora? Oh. Não, 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 não. Ah. Ah. Peste branco alado. E agora? Como faz pra passar por aqui? Peraí, peraí. É ficar aqui. Ah, não. Não é. Ah, para aqui. Achei, achei. Como é? Tem espaço na parede, olha para o teto. Ah. Tem espaço no teto entre um e outro, viu? Fico olhando aí, ó. Aqui. Oh, oh. Viu? Não. Volta. Vou ficar aqui perto. Ah, não pode encostar nem do lado. Isso não é bom. Pera. What? Aqui. Não pode encostar. Vou ter o último. Oh my gosh. Boom. Peraí, peraí. Consegui. É com muita paciência, Marcos. O segredo, ó. Peraí, Alguém. Alguém me ajuda. Cheguei. Olha para o teto, olha para o teto. Se você olhar para o teto, ó, para. Vai, espera. Vai, anda só mais um pouquinho. Não, você não vai encostar nele. Peraí, peraí, deixa eu tentar. Não encostar nele. Peraí, deixa eu tentar com todo o meu... Oh. Só sobreviver agora. Oh my gosh. Com dificuldade e sem pressa. Eu vou com pressa. Quase que eu caio. Marco está com pressa. Marco está com um pouquinho de pressa. Oh. Oh. What? 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 Tem que pular muito. What? 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 Por favor, consegui. Muito difícil, Marcos. Ufa. Espera, espera, espera. Espere-me. Yes. But he hop on. Hop on. Tem que entrar aqui, ó. Ok? What? Hop... Eita! What? Oh, não. Eu achei que o Marcos está flutando, mas não. Ele já está... Oh, não. Uhu mesmo, uhu mesmo. Foi o Uhu mesmo. Ah, não, ele conseguiu. Conseguimos. Uhu mesmo. What? What? Oh, isso é trabalhar com pressa, Marcos. What? Ops. E agora por onde? Ah, aqui em cima. Esse lado. E você é... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha o que eu virei. Eu virei um noob. É, mas eu virei um noob. Quando você perder de novo, você vira de novo. Vou reiniciar. Somos noobes. Vou reiniciar. Aê, eu te volto. Nossa, é impossível subir ali. Eu sou muito bom. Como você subiu aí? Fica com paciência. Peraí. Vai na pontinha. Aqui? É, na pontinha. É pra ti. Boa, Marcos. Viu? Pra que isso? Olha, isso é muito paciente. Porque eu caí na água. Ih, 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 ih. Nossa, é muito difícil. Por aqui. Vai com cuidado que é difícil. Exit. Cuidado com a paciência. Vamos por aqui. Run home. Run home. Corra pra casa. Isso é fácil. Run home. Isso é muito fácil. Run home. Run home de novo. Tô indo. Eu tô esperando aquela risadinha de novo. Ele me pega sempre. Já sei o que eu vou fazer. Estratégia, Marcos. Que você é um noob de novo. De novo? É, reiniciar. Deixa eu reiniciar. Será que como noob a gente é mais rápido? Ah, eu sou noob sem... Não, vamos aí de novo. Vamos. Onde tem que chegar? Será que eu vou fazer drible, drible? Eu vou fazer um drible aqui, ó. Eu vou pelo canto aqui. Será que ele me pega aqui, ó? Ah, impossível. Ele sempre segue a gente. Qual a estratégia? Ficar desviando a árvore? Não sei. Tem que chegar lá, deixa eu ver. Tem que ir fazendo drible. Olha, eu vou fazer um drible. Um por aqui. Um por ali. Um pra cá. Um pra frente. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá atrás de mim. Eu não tô vendo. Não. Não. Faltou um milímetro. Mas eu tô pegando. Eu tô pegando o truque. Peraí. É até ali. Isso. Eu tô pegando o truque. Tem que ir desviando a árvore mesmo, ó. Faz que vai pra lá. Aí vai pra cá. Aí vai pra lá. Aí vem pra cá. Aí vai pra lá. Aí vem pra cá. Ele sempre segue a gente. Eu acho que ele tem que pular. Ah, eu travei aqui. Deu tudo errado. Deu tudo errado porque eu travei. Essa risada dele é insuportável. Yes! What? Isso quer dizer que chegamos no final. Ou é baby. Cadê o Marco? Carinha. Marco, você tá na floresta. Desfia árvores. Vai desviando árvores. Você vai conseguir. Não! E se desvia, desvia. Desculpa. Quer ajuda? É, peraí. Deixa que eu faço. Tem que ir. Vai reto. Mas depois você vira pra lá, ó. E vai desviando as árvores. Essa câmera não dá. Não, essa câmera tá... Não dá, ó. Aí ele vai te pegar. Tira essa câmera que eu te ajudo. Tira a câmera. Como é que faz? Direita. Mas a gente vai pra direita. Agora vai pra esquerda tudo. Aí você vira pra um lado. Vira pro outro. E ele já te pegou. É mais ou menos assim. Deu pra entender a estratégia. Mais ou menos, né? Ó, é por aqui. Aí come tudo pra lá. Tira a câmera. 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 Só vem aqui. Ok, ok. Ó, agora, agora. Ah, não dá. Não. E vira. Nossa, eu tô muito rápido. Deixa eu pegar o super jump agora. Super jump. A gente vai na floresta. Super jump. Nossa, agora eu passo a floresta com o pulo, ó. Ah. O que eu vou fazer? Super jump. Super jump. Olha, pai, pai. Imagina você é a pizzaria. Vai, vai. Se você chegou até aqui, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal Brancoala Games para não perder nenhum vídeo a partir de agora. Porque estamos rumo a um e não esquecido. Se quiser fazer parte do nosso grupo no Roblox, o link tá aqui na descrição. Ele se chama Time Brancoala. E outro recado que eu esqueci, Marco, sabe o que é? Nosso Star Code. Star Code. Agora temos um Star Code dentro do Roblox. Toda vez que você for adquirir o Robux dentro do Roblox, se você colocar o nosso Star Code Brancoala, você estará apoiando o canal. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Bye! Bye!